10 coisas que os homens fazem sem perceber, quando estão apaixonados. Oi meu ser de luz, minha linda maravilhosa, fica comigo, você vai descobrir tudo sem enrolação. Costumam dizer que nosso subconsciente está sempre nos forçando a agir ou falar de uma certa maneira contrária ao que o nosso eu autêntico faria, e que é nela que nosso verdadeiro eu se encontra ou até certo ponto. Isso faz sentido, toda vez que começamos a nos desviar do nosso subconsciente, começa a dominar nosso corpo. Realmente começamos a revelar quem somos por dentro, nossa mente consciente está sempre nos forçando a agir da maneira que pensamos que outras pessoas esperaríamos que agíssemos. Mas nosso subconsciente não tem filtro. E é no que um homem faz inconscientemente que você pode realmente dizer o que ele sente por você. Homem geralmente são o gênero menos aberto e comunicativo quando se trata de sentimentos e emoções. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade em entender como seus maridos, namorados, se sentem sobre elas. Mas na verdade é que os homens são incrivelmente comunicativos, mas não verbalmente os homens costumam ser mais orientados para a ação quando se trata de expressar seus sentimentos. Você pode realmente dizer muito sobre como o homem sente com base em sua linguagem corporal e como ele age ao seu redor. Você só precisa ser perspicaz o suficiente para ler nas entrelinhas. E não se preocupe se você é inexperiente, minha linda, quando se trata em ler o sentimento dos homens. Nada acontece se você não faz ideia como ele se sente em relação a você. Poucas mulheres são abençoadas com esse dom. E é por isso que você precisa se lembrar do conhecimento que vai adquirir nesse vídeo. Continue comigo e descubra 10 coisas que os homens fazem sem perceber quando estão apaixonados. Número 1, ele ora para você diretamente quando começa a rir. Psicólogos concluíram que quando seres humanos são apanhados pelo riso, olham sempre e tendem a se voltar para a pessoa com quem sente mais confortável naquele momento. Então se você nota que ele sempre está te olhando quando rir, este é o excelente sinal que ele está interessado, está totalmente na sua. Número 2, os lábios deles relaxam e se separam toda vez que vocês fazem contato visual. Essa é outra interessante maneira de você descobrir que o homem faz sempre quando está perto de uma mulher, porque ele tem realmente interesse. Os músculos faciais são imediatamente relaxados e os lábios são gentilmente separados para revelar uma ligeira abertura na boca. Número 3, ele vive mexer no seu cabelo quando está com você. São apenas suas emoções revelando seu lado apaixonado. Ele está procurando algo para fazer quando se sente inquieto e é por isso que toca muito o seu cabelo. As mulheres também fazem isso com bastante frequência quando estão perto de homens que elas têm interesse. Número 4, suas sobrancelhas ficam mais erguidas quando ele fala com você. Novamente, é uma manobra subconsciente. Ele está gostando de você, meu ser de luz. E você precisa abrir os olhos um pouco mais para ver este sentimento dele. Essa dica é maravilhosa. Ele vai levantar a sobrancelha quando estiver falando ou olhando para você. Número 5. Você o pega te olhando com frequência, mesmo sem ele estar conversando diretamente com você. Ele não pode deixar de olhar para você e sempre tenta fazer de uma maneira que não pareça perturbadora. Ele não quer ser muito ousado, portanto, só tentará te olhar quando achar que você não está olhando. Número 6, ele nunca, nunca anda na sua frente quando vocês estão juntos. Pode parecer uma coisa simples, mas tem implicações muito sérias. Ele não quer andar na sua frente porque pode parecer um ato de abandono. Ele sempre anda ao seu lado ou atrás de você, para te dar uma sensação de segurança e muita proteção. Número 7, lambe os lábios frequentemente quando está na sua presença ou com você. Ele fica bastante nervoso quando está com você ou perto de você. E sim, os lábios ressecam como resultado, fazendo com que ele lamba os lábios frequentemente. Número 8, ele é quem mais fala com você, mesmo quando vocês estão em um grupo de amigos. Ele se sente mais confortável conversando com você, então é ele quem mais fala com você. Mesmo quando vocês estão em um grupo, ele faz isso como se vocês fossem as únicas duas pessoas naquele momento. Número 9, ele sempre inventa desculpas para te ver. Ele inventa momentos e situações dos mais aleatórios possíveis. Ele encontrará qualquer desculpa para falar com você e se aproximar. Número 10, ele provoca de uma maneira divertida. Não há uma razão pela qual homens tentam tirar sarro das mulheres que gostam. É porque quando a gente zoa a outra pessoa, estabelecemos um senso de realidade e intimidade com a outra pessoa. E ao te provocar e zoar, ele está sim estabelecendo um senso de carinho com você. Agora que você já sabe identificar alguns sinais que os homens emitem, quando estão apaixonados e nem percebem, meu ser de luz, eu tenho uma dica extra para você. Agora o momento de você ter acesso ao conteúdo mais avançado. Você quer conquistar, dominar e deixar o homem completamente louco? E é muito recomendado que você utilize o poder dos chás a seu favor. Existe um chá que é muito poderoso e está sendo usado por dezenas, centenas de mulheres para conquistar e dominar todos os tipos de homem. Quero entender direito como isso funciona e descobrir como deixar qualquer homem com as pernas arriadas por você. Clicando no primeiro link da descrição deste vídeo, você poderá descobrir em detalhes o poder do chá para seduzir e praticamente enfeitiçar o seu homem. É importante eu ressaltar, não me responsabilizo pelos efeitos dessa tática que podem causar total dependência emocional masculina. Outra coisa, essas técnicas por favor não usem com homem casado ou homem que já tem relacionamento, porque são dicas poderosíssimas. Clique no primeiro link da descrição deste vídeo. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Aquele beijou. E eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.